Fala aí galera, beleza? Eu sou o Wagner Nascimento e hoje eu tô aqui pra falar de um grande recurso que vários guitarristas usam em seus solos pra dar um tempero diferencial, né? Dar aquele feeling, como a gente chama, que é o famoso vibrato. E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, esse vídeo é mais voltado pra galera iniciante, beleza? A galera tá começando seus solos, suas improvisações. E o vibrato, pessoal, eu vejo que o vibrato é um recurso muito ausente nesse pessoal, na galera iniciante. Até mesmo do nível intermediário. Então, pra exemplificar esse recurso com música mesmo, com guitarristas, feras aí, eu peguei o nosso querido amigo Zach Wilde e escolhi uma música que ele gravou com o Ozzy. O nome da música é o No More Tears, ok? Então eu vou tocar o solo dela aqui e vou explicando como a gente pode usar esses vibratos, a diferença que ele faz, como o vibrato pode tirar a gente de situações ruins, quando a gente repulsa em notas ruins e tal. Então vamos lá, vou tocar o solo aqui e vamos explicando. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O solo muito bacana aí, né? Brutal mesmo. E aqui é o seguinte, né? O Zach Wilde é um cara bem... que vem lá das raízes do blues, né? O cara usa muito o lance da penta em seus solos, aqueles leaks bem clichês, né? De blues, né? Mas com a sua pegada, né? E o seu vibrato que é brutal. Por isso que eu escolhi esse solo pra exemplificar o vibrato. Então o cara já começa no solo aqui, né? Com um lance de vibrato bem interessante, né? Uma coisa do tipo... Lembrando que aqui eu tô pegando a versão do videoclipe, né? Então eles cortaram um pedacinho do começo do solo. Mas a ideia é essa aqui, né? Opa! Então o que é que faz todo o diferencial aqui? O vibrato, né, cara? O cara tá fazendo isso, ó. O vibrato aqui. Lembrando que o vibrato é você tocar uma nota e vibrar a corda, né? Então a nota vai ficar oscilando ali, né? Pode chegar até um tom, né? De meio tom a um tom, né? Então vai ficar, ó. Outro detalhe bastante interessante é o bend com vibrato, né? Você tocar o bend pra atingir um tom, meio tom acima ou um tom acima. E com o bend você ficar vibrando a nota. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o cara deu um bend de um tom, né? Normal ficaria isso aqui. Opa! Então ele tocou o bend com o vibrato. Ficou, ó. Dá o feeling da coisa, né? Faz o diferencial de toda a jogada, né? Então, se eu tocasse essa frase reta, assim, o vibrato, como é que ficaria? Fica parecendo o iniciante mesmo, né? O carinha que tá pegando ali, por a primeira vez, as escalinhas e tal. Não cola, né? Não fica bacana. Eu tenho a backtrack aqui dessa música, ó. Como fica estranho, né? Ó, vai lá. Sem vibrato, vai lá, ó. Sem vibrato, sem bend, né? Com vibrato. Com vibrato. O que é isso? Desculpem aí, eu passei um pouquinho aqui, em algumas notas, mas tudo bem, só para exemplificar. Então você vê, logo de início, a melodia do solo, do começo, é bem feeling, vamos dizer assim, o cara capricha bem nos vibratos, né? Vamos tentar toda a diferença, cara. Continuando o solo aqui, é que a coisa pega mesmo, o bicho fica brutal aqui. Então vai lá, deixa eu voltar aqui. Então logo depois o cara faz uma frase assim, né? Bem blues, coisa bem blues com pegada heavy metal, vibrato ali com força, né? Então aqui ó, pentatônica de dó sustenido menor. Ó, vai lá ó, bend com vibrato, ó. Ó o vibrato aqui ó, tão, repulsando, tão, ó. Né? Então toda a diferença, se eu fizer essa frase reta ó. Vibrato. Tem uns vibrato também. Vibrato não, na verdade chega a ser um bend, né? Que os caras do blues usam bastante, né? Pega um bend com dedo um, né? Por exemplo aqui em pentatônicas, como é o padrão que ele tá usando aqui ó. Ó. Faz toda a diferença. Continuando aqui ó. Ó. Vamo lá ó. Vamo lá ó. Coisa de, de bem blues mesmo, né? Mais encaixado ali no heavy metal, né? Mais, mais bend com vibrato, ó. Vamo lá. Lúcia do velho. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. a galera iniciante, eu vou pegar aqui um blues e jogar o lance do vibrato é um blues em si vou usar basicamente a pentatônica de si menor e vou tocando sem vibrato e com vibrato pra vocês verem como faz a diferença da coisa, vamos lá ó, vai lá pentatônica de si menor, né vibrar vibrato vibrato, cara, sim, vibrato o vibrato cuidado bem com vibrato ó, eu posso pegar até as frases do solo lá do Zac colocar aqui, né, a primeira frase era tá vindo a sustenite menor só é o transpor pra si menor o desenho, né, do lick é o mesmo você vai colocar dentro do blues aqui, ó, vamos lá um, dois, três né, e fica todo com a pegada do blues, né, aquele blues mais forte, né, daqueles caras tipo, tipo, Steve Riveau, né, e, enfim vamos lá, ó, aqui no ó, mesma frase o ó, 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 ó Então o vibrato, cara, faz toda a diferença E agora o vibrato tirando de uma situação ruim Por exemplo Como eu havia falado no início do vídeo Que o vibrato é você tocar uma nota e vibrar a corda E quando você vibra a corda, ela pega as notas vizinhas Pega meio tom acima E às vezes chega até um tom acima Então, por exemplo, se você repousa em uma nota ruim E repousa com um vibrato, aquele vibrato bem marcante, bem fina Você não vai chocar Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma nota da pentatônica Vamos pegar a Blue Note, que é aquela famosa nota que choca Ela vai chocar se a gente repousar nela Então eu vou pegar a Blue Note, no caso da pentatônica de si A Blue Note vai ser a nota Fá Eu vou repousar nela, mas com vibrato E vocês vão ver que não vai chocar Olha lá Repousando a Blue Note com vibrato De novo Dá até um efeito interessante O cara meio que outside, vamos dizer assim Vai lá De novo Tudo com vibrato Tô fazendo tudo com vibrato Double Note Olha aqui no fã Blue Note, mas ficou legal, né? Olha lá Repousar, repousar com vibrato Tá vendo? Sempre fica legal, cara Então o vibrato também te tira de situações ruins Então galera, só um pequeno Uma pequena dica, um pequeno recado Pra vocês iniciantes começarem a treinar mais esse lance do vibrato Lembrando que o vibrato, ele meio que obedece a música Se a música for uma baladinha, você tem que tocar um vibrato mais lento Uma coisa mais suave Não aquele vibrato Coisa exagerada Colocar a força da mão, do antebraço pra vibrar Não Se deixa levar no filho, vamos dizer assim Então pequena dica aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejam guitarristas que tem o vibrato muito bom Tenta pegar o jeito que eles vibram Tenta levar pra seu jeito Tenta criar um jeito aí próprio de tocar Beleza? Então é basicamente esse o recado Valeu galera, até o próximo vídeo Inscreva-se aí no canal Se você gostou E é isso aí, valeu Até o próximo vídeo E é um vídeo a passo